Questão 26. A área da região rachurada na figura A vale log de T na base 10 para T maior que 1. Então, você vê aqui a figurinha, essa área pintada, vale log de T na base 10. Está aqui o T. T é um número maior que 1. A área pintada vale log de T na base 10. Na figura B, você tem aqui até o pontinho de abscissa A. Na figura C, até o pontinho de abscissa B. E na figura D, a área vai até o pontinho de abscissa AB. No item A, ele pede, encontre o valor de T para que a área seja 2. A área vale log de T na base 10. Ele quer T para que essa área seja 2. Então, log de T na base 10 igual a 2. Usando a definição de logaritmo, T é 10 elevado a 2. T é 100. Então, para T igual a 100, a área vale 2. Valeu? Beleza. Item B. Demonstre que a soma das áreas das regiões rachuradas na figura B, onde T igual a A, e na figura C, onde T igual a B, é igual à área da região rachurada na figura D. Ele está dizendo que essa área aqui, mais essa, deve ser igual a essa. Mas ele quer que a gente demonstre que isso é verdade. Ora, meu amigo, essa área aqui, pelo que ele está explicando aqui, é o log de A na base 10. Essa área aqui é o log de B na base 10. A soma dessas duas, a soma de dois logaritmos, é o logaritmo do produto desses logaritmandos, certo? Quando eu vi esse item, eu pensei, poxa, a pessoa pode simplesmente dizer que por uma propriedade dos logaritmos, log de A mais log de B é log de AB. Aqui no caso, na base 10. Mas, se a pessoa quiser demonstrar que essa propriedade é verdadeira, fica mais legal, né? Então, eu fiz aqui, se o log de A na base 10 a gente chamar de um x, quer dizer que 10 elevado a x é A. Se o log de B na base 10 a gente chamar de um certo y, quer dizer que 10 elevado a y é B. Daí, o produto A vezes B é a mesma coisa de 10 elevado a x mais y, porque a multiplicação de potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Mas, isso aqui é o mesmo que dizer que x mais y é o log de AB na base 10. x mais y é o log de AB na base 10. Só que o x é quem? O log de A. E o y é quem? O log de B. Então, você demonstra que log de A mais log de B é log de AB, certo? Que é o que eu acho que ele quis dizer mesmo para você fazer no item B, era isso. Mas, se você simplesmente coloca lá, por uma propriedade dos logaritmos, isso aqui é verdade, eu acho que já está demonstrado, não precisa fazer mais essas contas aqui não. Se a pessoa faz essa demonstraçãozinha aqui, beleza, ganhou a questão com louvor. Mas, se ela fala simplesmente que é uma propriedade, eu não vejo porquê não dar a pontuação completa da questão. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, clique em gostei, adicione o vídeo aos favoritos e assim caminha a vida no YouTube. Com favoritos e gostei e compartilhamento. Valeu, tchau! Tchau!